E os lagos, florestas e povos, vem dizer ao Senhor a canção, vem dizer ao Senhor a canção. É a canção que constrói tantos novos, nossa vida e missão nesse chão. Nossa vida e missão nesse chão. O padre Heitor Frizotti era italiano, veio ao Brasil em 1984. Desenvolveu a sua atividade missionária na Bahia. Ficou logo encantado pela beleza do país e principalmente pelas riquezas culturais de suas populações. Desde o início, teve a sorte de conhecer pessoas que o ajudaram a entrar na realidade, sobretudo na realidade do povo mais simples. Uma longa viagem que o levou a descobrir o mundo que ele nunca imaginara poder alcançar um dia. Padre Heitor tinha o lema, beber ao poço alheio, com o qual destacava o valor do diálogo interreligioso, o respeito profundo por outras espiritualidades e crenças, como oportunidade para aprofundar cada vez mais nosso jeito autêntico e fecundo de viver o cristianismo. Em sua vida, aprendeu a lutar por pessoas e não por princípios. E talvez hoje diria que o sincretismo de muitos documentos é insuficiente e está longe da realidade que ele encontrou nas religiões dos negros de Salvador, na qual foi acolhido como um pai e membro da família. O seu envolvimento com a religião afro do candomblé cresceu, até o dia em que os orixás o fizeram entender que tinha que se tornar ministro de Xangô. Não foi fácil decidir. Eu sabia que tinha que passar por uma iniciação. Foi um desafio para mim. Eu não sabia o que era. Isso não era algo que contradizia o meu ser cristão, mas não quis negar nada da minha fé cristã e do meu sacerdócio. Finalmente, aceita a iniciação. Mais tarde, ele afirmará. Heitor descobriu que no candomblé, tudo é expressão da bondade de Deus. Não existe um Deus mau que domina e destrói. O Deus do candomblé, Olorum, é Deus da vida e da liberdade. Não prejudica as pessoas e nem lhes faz qualquer mal. Porém, é um Deus distante e por ser tão distante de nós, só pode se comunicar conosco através de intermediários, os orixás. Seu testemunho e suas intuições continuam iluminando as escolhas daqueles que buscam manter viva sua memória e se inspiram em seu testemunho. Se tem um lugar onde mais forte está presente a cultura, a raiz da fé, as tradições da população negra, é justamente no cerreiro. Apesar da perseguição policial, apesar da perseguição religiosa, apesar de serem condenados como se fossem marginais, ou gente que trabalha com demônios, eu diria mais, não é só onde se guarda uma tradição de cultura, mas onde se guarda também uma outra maneira de se encontrar com Deus. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti